Ele come muita, ele baixa FPS, tu notou alguma coisa? É contra eles, é contra eles Vão perder, vão perder, olha o data veio assim Não pode cara, não Não Vou banir litoral O pior é que ele já sabe tudo o que vai fazer, né? É, vamos clipar, ó Vamos clipar ou vamos clipar? Vocês parem com isso, hein? Pô, deixa eu ficar aqui, cara Sai daqui Ai, cara, que massa Velho, eu tava imaginando isso, mas não acreditei Caralho, cara Tô de tete aí no banco, mano Sem sentido, cara Jacalzinho? Jacal É, pode ser Apesar que o Anorak joga bem de Dokkaebi, cara É Tem que banir o Blitz, tá ligado? Não, mas o Blitz é o Black Maze Olha, eles vão banir o Hulk, cara Tenho certeza Vão banir o Capcom Não, não, não Vão banir o Muti Não, Muti É, que é na boa Vamos ver, vamos ver Ó, vai vir o Hardban, certeza Ai, cara Vou cair, gente Pode ver que vai vir o Hardban, certeza Sabia 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bando de cagão Ai, cara Eu sou muito cagão, cara Não, cara Acho que o Anguizinho é boa, né Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas É, embaixo Estão reforçando a nossa ponte Vai ter um aqui por baixo Tem um escudo ali Oi, 10 segundos Mordem Mordem 5 segundos Já estavam esperando Que ela dá pra pegar o Você encontrou uma bomba Até lá e desative-a Tinha um atrás do escudo no servidor Smoke Não, não deu Não, é o Randall Não, é o Randall Refundo munição Ó, os Randall se matando já, hein Hum, corno Cuidado, tem gente em cima, hein Smoke é quem? Angel Guardem aqui Guardem por cima Consegui pingar e eu... Peguei pingar e eu... Ó, tem um ali no pingue 3 sem ele tá passando aí na porta Caminho de rato tá livre Hum, fela da puta, que susto Vai de alta ali Caralho Caralho Mandão Agora ele tá com o ar de vermelho Ele vai, ele vai, ele vai tá marcando aqui Cara, pinga ele que eu vou tacar fogo, hein O desativador não está mais sob sua guarda Um agente aliado restante O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora De arranjar também na porta E aí São tudo marcando ali E aí Boa Eu não espatei em escada, cuidado 15 segundos restantes Restam 10 segundos Abri nem você na porta Double-Dó Restantes Mais um Tempo esgotado O Adorak veio que nem um tarado, né? Veio Pô, alguém consegue jogar de Breacher? Porque eu vou de Dokkaebi ou consegue de Dokkaebi ou Pogodin Ou de algum... algum... Cara, eu posso ir com o Ace, com a Ibana Acho que o Ace aqui é a vantagem, né? Ou tem alguma preferência aí? Esse é o Blitz? Cara, vai ser em cima Não, vamo dronar primeiro, vamo ver Não é um Blitz, mas me sinto mais confiante Não, daí é contigo Não sei o que dizer Se tu achar que joga vai melhor na play Vai lá Isso Pode queitar então O Blitz é bom porque tu pode atacar ainda Montanha é difícil, né? Eu sou dronar, né? Se bem que tem uns caras que avançam de montanha Que é foda, velho Não tem um culhão pra ir de Blitz, não Tem Legend É o Anorak de novo É o Anorak de novo O Sr. Dwayne achou uma bomba Vou pegar a brava mesmo Saltam 10 segundos 5 segundos pra inserção O Anorak ta de deserto Um 2020 O Anorak de Spirit O Angel ta de Desion Densão Não reforçado ainda aqui Reforçado agora Tá Joel O recurso é nosso. Ah, tem jeito aqui, ó. Vai jogar um lesion aqui. Olha, eu não tô achando a porcaria desse lesion. Tô marcando ali na janela lá. Tá marcando na janela? Alguém veio se curar, hein. Hackeando agora. Hacke concluído. Aqui, ó. Figue 3, tem zelador. O Anorak. Tem que ver se faz. Eu dou uma olhada. Boa. Tem um. O lesion tá embaixo. O ping. Vou botar uma Claymore ali. Marca o corredor. Pra você. Vou ligar aqui a outra sala. Ligue 1. Inserindo o código. Identificador de dispositivos ativo. Se funcionar a bateria, eu localizo. Posso abrir as paredes? Port. Eles têm Oryx. Explosão sequencial ativada. O irmãozinho já tá dando grande. Alguém debaixo. Um inimigo restante. Tem gente em elevador. Planteando. Obtendo acesso às imagens deles. Visto pelo scanner. Pelo as imagens. Viu até pegar a câmera. Eu peguei. Não é... Hackeado. Só o Rangel aí. Ah não, o Rangel já foi. Viu até quem? Identificador de dispositivos ativo. Se funcionar a bateria, eu localizo. Alguém o descobriu. O cara botou uma Alibi embaixo. Toma! Inimigos eliminados. Missão aliada bem suscetida. Não é? Eu parei de mirar ali porque o Blitz tava ali naquele lado, cara. Tá bom. Tá... Tá brabo o negócio. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ah... O Black Major é o Paul Incultador. Sendo pra eles, ó. É sério, cara. É sério, cara. Kim, Kim e Breacher aí. Não tem Breacher. Eu posso trocar, dependendo onde for. Tá. Eu acho que vai ser em cima de novo. Mas... Eu acho que vai ser em cima de novo. Você precisa utilizar seu Drone pra localizar as bombas. Ô Aritha, aí começou a se revelar, né? O teu primo ali, né? Aham. Isso. Dados de família, hein? Dados de família. Dados de família. A gente cresce com uma bomba dessa. É primo. Tem que aturar direto. Aí vai... O seu Drone achou o seu adversário. O seu Drone achou o seu adversário. Oh, não. A Naura que tá de cá ali, desgraçada. Cali? Hã? Ali não. Clash. Tá, beleza. Só pinga ele que eu taco fogo. Foda que a gente não tem feature, né, cara. Cara, pra ele tá de calho, velho. Eles vão ter... Clash. Ele vai querer atrasar a gente. Cinco segundos pra inserção. Que força. Só achar essa Clash e eu taco fogo mesmo. Vá até a localização... Vá até a localização... Vá e desative. Ai, meu Deus. Doc Spalpique. Doc Spalpique principal. Doc Spalpique principal. Cuidado, dei pal boidinho. Drone pronto pra ação. Spawn aqui. Repauta munição! Pô. Saiu do Spawn. Talvez deve ter subido... Descido. Alguém que abriu aqui ou não? Não, não foi eu. A gente tava dando tiro aqui, hein. Mas foi de valo. Já foi. Epa. Tem gente aqui, ó. Daí a gente morrendo. Lati dentro do bombe mesmo. Doc King 1. Doc King 1. Ele saiu como? Tem elevador, viu? Acionando o drone. Se quiser vir, eu consigo abrir. Vou botar uma clima na escada. Pode abrir aqui? Não, tem multi. Dos dois lados. Cuidado com essa clash de inferno, hein. Que ela vai vir atrás da vida da gente. Já morreu. Já morreu, já foi? Tá bom. Já. Tem multi? Tem. Tem sala de gelador, hein. Alguém tem MP? Eu tenho MP. Sala de gelador eu tenho. O que? Eu acho. Não. Você deve recuperar o... Nossa. Lá no outro bombe. Rangelvo tá com 20... 25 não. 75 de vida. Atrás do bombe. Mais ou menos por aqui, no Pig 3. Mais pra direito, perto do sofá que ele tava. Tô aqui. Vai. Tô com uma fumaça ali. Tô com uma fumaça ali. Pegou o rangelão. Um desativador foi protegido novamente. O que é? 15 segundos restantes Tô matando 10 segundos Eu não morro 5 segundos restantes 5 segundos restantes Desativamento de bomba iniciado Seja desativador Pesta um agente das forças aliadas Onde? Tá no corredor do lado do bomba Tá fechado Tem pipininho pipininho? Não É, tive um Vai pelo zelador Consegue? Não Face fake, face fake Ah Quase, boa Desativador desabilitado A missão falhou Não 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 Pra hackear Como é que nós seguramos aqui? Isso não foi de caísse cara Tachanka, Jäger, Pulse, Doc Cara, eu acho que Doc Por causa da arma pra ti O ladãozinho É, né? Ordem Pega umas foles Cara, eu vou de... Doc abre pixel Eu vou de frost O ladãozinho pegou caídse aí Mantenha a área e as bombas protegidas Olhe da parte disso Seque o ativo Fazendo varredura Usando escudo Preparando a encurscada Comunicado, a arma da bomba foi comprometida Estelando a isca Dez imundos em contato E acho que eu não vou conseguir fechar tudo não Os inimigos localizaram a bomba Preparar para a ação hostil Electrofensor mediado O desgraça de... Coisa de baiano foi essa aqui que colocaram O que? Essa alibi... Olha... Depois de onde é que ela colocou o escudo Tem shield aqui já Ah, eu vi no... De lado para a escada, né? Uhum... Uhum... Tem zone aí embaixo T4 T4 Angel miado Tem pé de vida Na azul Teve as costas se montou, hein? Os shield estão mortos Colocou na azul Cara, tem ninguém na garagem Nossa, Adam tá aí sozinho aí, cara O maninha tá descendo agora A coisa de baiana A lib tá na garagem Os dois estavam na porta do bonde Bem, então é um nomad Não, tem, achei que tem Ah não velho Testa um agente inimigo vivo Ah, o cara entrou Fala na missão Estou certinho Olha só ali Eu ia me esconder, cara Aquele escudo ali mais atrapalhou A rotação de qualquer coisa Pois é, escudo estranho ali, cara Olha aquele escudo Ela atrapalhou pra caralho Armário Pouco dock de novo, cara É o que me resta Defenda a localização das bombas Vai ser assim, cara Colocar de novo aquele escudo Vou quebrar Reforço do piso concluído Jogando a isca Não é no ativo, tá ligado Reforços de parede instalados Peguei para o sapão Barricada preparada Deixe o que Deus quiser Falta um ainda para reforçar Opa, jogaram granadinha Ligando orac Buraco de minhoca Inimigo chegando Acho que tem gente Vindo por cima Olha o buraco para mim, por favor Magnete colocado Buraco de minhoca Buraco de minhoca Vamos aqui comigo Fudeu Não sei se eu estou cercado ou não Tem alguém por cima Putz Lançando magnete Rangelo, filho da puta Guerra gel Garagem A Yana está No servidor Zofia no ping em cima E a Yana escada azul Miguel acordou, amor Marra, merda 15 segundos Eita porra Todos os inimigos foram 수ho Valeu Valeu O Us é um monstro Olha ali Cara, que bala cagada do Rangel, cara. Ele não me viu, cara. Ele estrifou assim, tá ligado? Jogou aos caralhos assim, ó. Eu sei que ele me prejudicou, me deixou com pouca vida. Pô, eles estão ligados que eu tenho um pixel roubado aí no... No celadorinho. Eles querem escudo, Jäger, alguma coisa. Seu coração mandar, cara. Vai na tua ativa. Cara, eu vou... O cara pegou, eu não sei o que eu pego. Capca. É, né? Eles vão trocar pra Brava. Pegar drone, hein? Vamos esconder no elevador. Quer um drone? Vocês caçam os drones, hein? Cadê lá, ativado? Apesar que é capaz de o Rangel meio pelo que vem com a tia da bala. Aham. Cinco segundos. Estação de cura em posição. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado para a ação hostil. Não. Armadilha preparada. Obrigado, senhor. Vi barulhinho. Procurando eletrônicos. Armadilha mobilizada. Perdoe o Jardim. Boa. Armadilha preparada. Vamos fazer a ambulância. Armadilha ok. Vamos fazer a ambulância. Reforcei a parede. Eu só quebrei as janelas aqui do bomb. Electro-sensorativo. Tem que ir para o elevador. Estou vendo alguém correndo. Fazendo o rapel. Ainda resta um agente. Não tem nada, irmãozinho. Acho que está na janela aqui comigo. Ping 3. Não tenho certeza. Vou continuar marcando ping. Isso é garantido. Defesa no ping. Beleza. Se alguém for perto, ele dá um toque. Se alguém for perto, ele dá um toque. Janela comigo. Mig 3. Fui o rapel de novo. Está em cima do telhado. Cara, para estar com essa paciência toda, é o Tars. É o Tars. Sabia? Ele. Tudo bem. Pegue a vida se algum de vocês estiver sem. Só mais 15 segundos. Não vai respirar mais. O tempo encerra em 10 segundos. Agora dá kill. Restam 5 segundos. Tempo escutado. Batamos. Rapaziada. Está brabo o negócio, hein? Digo mais, né? A gente está na defesa. Duas defesas para a gente ter mais vantagem. Embaixo a gente ganhou, né? Bem embaixo, sim. Pedimos um e ganhamos um, ó. É, em cima a gente se deu melhor, cara. Em cima? É, em cima a gente ganhou de primeira. Isso aí. Pô, com o Castle, será, cara? Não, o Castle aqui não sei jogar com ele. Eles vão tentar... Mantém a área e as bombas protegidas. Não, mas... 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 Liguei um zone 10 segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Planejar a defesa de acordo 5 e contando Eita porra Se todas as camadas de baixo Deixaram só da garagem O dock foi de vala Parente fortalecida Entrando quadrada Ninguém marcando quadrada Eu vou lá por baixo Tô olhando aqui pelo zelador Tô dronando o zelador Nômade Tava pé no bom Sled Sled Nômade Guerra gel Velho Esse I Love You Ele joga bem Puta que pariu Ele tá naquela salinha de frente do zelador Só ela Ele tá nessa linha em frente Ah não É o craque em que tá Aí Boa Boa Rapaziada Vocês estão bravos Olha o que o Gabriel mandou Bora lá gurizada Bora lá Olha o que o Gabriel mandou no grupo Alguém vai por baixo Podemos ir Vou pegar um montanha Pra ver se eu consigo abrir Dessa vez Espaço Tem que ver só Vocês vão de mute Né É E vamos Tipo eu não tô passando muita calma pros caras Acho que a gente precisa falar mais Tá passando mais Que eu Pra A gente vai mais O LG Não Chega nem Sai Cara Acho que embaixo Embaixo O seu drone achou uma bomba Lângel aí Lângel aí pra dose dele Ordem servidor Sai Tás Faltam dez segundos Cinco segundos Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não avança muito pro Zeca. Deixa o executivo ali. Beleza. Eu tenho... Eu quebro o escudo ali. Repondo novo carregador. Tem um ordem atrás do escudo. Tem um forno do Rangel. Garagem. Consegui pingar, aumenta o fogo. Ou tiro. Ou sei lá. O Rangel vai ficar bem na porta, velho, com esse smoke. Aí, ó. Garagem é cool. Tem quantas? Você é dez, né? Três. Tem mais uma. Pode gastar, é isso aí. O ordem tá bem aqui ainda. Vou ligar uma vez. Tem outro escudo bem aqui. Faz outro escudo. O Rangel tá na porta da escada. Ele tá vindo com a doze, tá vindo. Ficou, tentou pegar e estourou. Fui o último. Se ele vim, avisa que eu tô com fogo e tu recuo. Beleza. Aí, ó. Veio. Tá aqui na porta. Tá na porta. Tá na porta. Mas não tá cofre. Eita. Não, aí eu caguei no pau, velho. Achei que tinha passado já. Foi mal. Tá bom, tá bom. O ordem ainda tá aí, Mihouse. Tem um elevador. Tem um elevador. Último inimigo sobrevivente. Peguei. Sentir saudades. Concussão. Boa. 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 Boa.